Eu casei com a Lourdes, ela morreu dois anos depois de casado, morreu no parto. Depois eu fiquei 43 anos casado com a Marisa, ela morreu de um AVC e eu estou casado com a Janja agora. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. E eu acho que é um aborto.